E aí meus amigos coadilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou apresentando em primeira mão o meu novíssimo cenário, minhas fotos aqui, a minha história em relação à trilha e também a minha coleção de capacetes BF. Meus inseparáveis capacetes BF estão sempre comigo nas minhas trilhas. Então estou aqui para vocês em primeira mão. É com enorme prazer que eu mostro essa minha coleção e o meu histórico aqui de trilha. Desde a minha primeira moto em 2006, 2010 com a Tornado, 2011 com a CRF, 2013, o meu primeiro rondinha, meu amigo! 2017, o meu Polaris, em 2018 eu voltei aí para o Honda e agora em 2020, um Renegade, mil cilindradas. E vem muito mais coisas por aí na Tornado Quadriciclo. A Tornado Quadriciclo está mudando de marca, está vindo com a marca mais moderna. Eu estou modificando o logo, estou modificando algumas coisas. 2021 promete, meu amigo! Então 2021 vai ser o ano da Tornado Quadriciclo rumo a 100k aqui no YouTube. Vem com a gente que agora o vídeo é sobre Bota de Trilha para você aqui no canal. Segue a vinheta e na sequência vem informação boa. Vamos lá! Estamos de volta aí para falar sobre Bota de Trilha. Obrigado aos seguidores da Tornado Quadriciclo que sugeriram esse vídeo aqui nos comentários dos vídeos do YouTube e também lá no Instagram. Um obrigado especial ao Ricardo e seu filho Enzo, que assim comentaram comigo que estavam com dúvida na aquisição da bota, qual bota comprar para fazer trilha. Então o Enzo também, que é um trilheiro topado, seguido da Tornado Quadriciclo. Meu amigo Enzo, um grande abraço! Também é o Leandro, que assim como o Ricardo, estava com a dúvida de qual bota comprar. Eu compro bota de motocross ou eu compro bota de borracha? Bom, eu fui pesquisar o que o pessoal mais utilizava. Eu, particularmente, utilizo bota de borracha. E para fazer esse vídeo, eu liguei para o pessoal da Loja do Quadriciclo. Muito obrigado, inclusive, ao pessoal da Loja do Quadriciclo. E eles me enviaram essa lindíssima bota aqui. Está aqui na sacola top, a bota Motosafe. Então, essa bota aqui, específica, de trilha, bota de borracha, que tem, inclusive, várias cores, cinza, preto, amarelo, vermelho. Eu pedi amarelo aqui por causa do meu Renegade, que é amarelo, mas você pode pedir também da sua cor. E eu vou falar um pouco dessa bota aqui, e qual a vantagem dessa bota em relação à bota de motocross. A começar pela bota de motocross, é uma bota mais rígida. Eu estou colocando uma foto aqui, ao lado dessa bota, para vocês verem qual é. É uma bota muito dura, tem aquelas atacas laterais. De fato, é uma bota que te dá mais segurança no meio da trilha. Só que essa segurança é feita para quem anda de moto, porque tem o pé, a perna exposta, quando vai fazer curva, quando você está no meio da trilha. No caso de quadriciclo, você não fica exposto com sua perna do lado de fora. Por quê? Porque a carenagem do quadriciclo, ela te protege. Então, por isso, eu, como usuário desse produto, eu já utilizo essa bota há mais de três anos. Então, estou aqui para mostrar para vocês, e sugerir, de fato, a utilização dessa bota. É uma bota de borracha, muito maleável, tem em quatro cores, amarelo, preto, cinza e vermelho, e que pode ser utilizado na trilha com muita segurança, porque você está protegido. O que, de fato, você tem que fazer, é nunca, absolutamente nunca, colocar o pé do lado de fora, quando você está se fazendo trilha. Quando eu digo colocar o pé do lado de fora, é colocar o pé fora da carenagem do quadriciclo. Eu não recomendo que vocês façam isso por questão de segurança. Eu recomendo, de fato, essa bota, porque ela é muito confortável. Até para passar marcha, ela é muito boa. Ela tem aqui, uma parte áspera, justamente, no local do pedal da marcha, especificamente para a ronda, né? Então, o que dá mais aderência. O que não dá, aí, um conforto maior, nessas botas de motocross. É uma bota muito dura, e, certamente, as pessoas têm muita dificuldade em trocar de marcha, assim como eu já tive, quando eu tive o meu primeiro ronguinha. Então, eu tinha uma bota dessa de motocross, e, de fato, tem aí uma certa dificuldade para se trocar de marcha. Sugiro lá, logo que vocês entrem, lojadoquadriciclo.com.br, enviam para todo o Brasil, e você que tinha dúvida qual bota utilizar, de fato, para quadriciclo, não se faz necessário o uso de uma bota mais dura, mais rígida, como aquelas botas de motocross. Até porque são muito mais caras, e não te apresenta tanto risco, né, pilotar um quadriciclo, porque os seus pés, as suas pernas, estão dentro, aí, da carenagem do quadriciclo. Você não dá acesso à sua perna fora do quadriciclo. Então, isso, de fato, te proporciona mais segurança, o que pode fazer com que você utilize essas botas de borracha extremamente confortáveis e maleáveis. Como dica, sugiro que você sempre peça um número maior do que você costuma calçar o seu sapato no dia a dia. Beleza? Essa foi uma dica aí da turma do quadriciclo. Conta com a gente aí, comentário aqui no nosso canal, para que eu possa fazer outros conteúdos, outras dicas de produtos para vocês aí, sugerindo, de fato, o que há de melhor no mercado para o mundo dos quadriciclos. Eu vou deixar aqui embaixo o contato da loja do quadriciclo, o link do zap. É só clicar aqui na descrição que já vai direto falar com o zap lá da loja do quadriciclo para que vocês possam aí adquirir essa lindíssima bota e fazer suas trilhas com segurança e muito bem confortável. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo, né? Compartilha esse vídeo com teus amigos, comenta aqui o que você quer ver nos próximos vídeos da turma do quadriciclo. Vem com a gente, que é sucesso, meu amigo! Turma do quadriciclo, o maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil! Isso é turma do quadriciclo, papai!